Salve galera, Yuri Camargo aqui e vai mais um vídeo vlog de corrida. Hoje é domingão aí, dia meio nublado, mas é dia de treino de corrida do grupo. Não sei se vai muita gente, a galera não se movimentou no grupo ontem, mas eu vou fazer o meu treino, a Mariana vai fazer o dela. Como no esporte de corrida só precisam de duas pernas pra correr, tem um, tem treino, tá? Estamos nos preparando, final de semana que vem tem uma prova, corrida do choque aqui na cidade de Pelotas, são a prova de 10 km, eu não tenho corrido muito, vou aproveitar meu domingão, mesmo com chuva aí nublado pra correr. Vou fazer uma corrida curta, quero fazer uma longa no meio da semana e vamos pra cima, seja o que Deus quiser. O objetivo é fazer a prova de 10 km pra menos de uma hora, a Mariana também vai participar da prova. Eu também, então temos também paradinha aí da corrida, hoje a ideia também é correr aí 5 e depois no meio da semana mais um longão. E a meta é concluir os 10 sem parar, 1h15 aí, quem sabe. Fica até o final, deixa teu like, teu comentário e vamos pra cima. Hei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquecimento curto, Guruzá. Está pronto, já acordei pronto, nasci pronto, acordei com o sangue quente, acordei com vontade de correr. A gente chantou bem, dormiu cedo, isso ajuda. Nem tudo está perdido. O pior é que... Vem, Vitor. Quer usar aquecida, Vitor? Vamos dar? É, o Vitor está querendo, Guruzá. O homem vai sair da toca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parada por motivos de força maior. E anda, Lu. Bora, fechar assim. A prainha já está com a cara do outono. Secando tudo. Ela estava caindo. Para fechar o 5. Bora, Maragora. O que você não está? Eu chamei no manual. Fiz o meu 5 e... Ali bateu o 5. Eu fiz o meu 4 e fiquei esperando o 6. Foi, deu o 7. Eu estava pensando agora. Ele foi lá. Deve ter dado agora mais aqui. Deve ter dado um 6 e pouco. Dali onde vocês me alcançaram, até a gente correr, eu deu um. Porque tinha fechado o 4 certinho. É, deve ter dado quase mais um para voltar. 6. É. Vamos dar uma alongadinha atrás do shopping. Não tem vento, pode ser? Pode ser. Depois, perto dos 30, é o seguinte. Corpo suado. Ventinho nas costas. Amanhã é assistir. Ah, não. Vai querer. É, galera. Deu treinão. Deu treinão. Deu treinão. Deu treinão. Deu treinão. Um treinão. Um treinasse e um medão. De que? Deu treinão. Deu treinão. Deu treinão. o Victor que vai correr a prova também viu aquela funilada esse é o último vídeo de corrida antes da prova dos 10 km então acompanha a nossa saga domingo que vem só quero o que é meu medalhinha de participação minha camisetinha, banana e meus 10 km abaixo de uma hora tá bem galera pratica, ficou até o final deixa teu like aí, deixa o comentário nem que seja um vai a merda começa a correr aí, caminha, troteia te mexe, o inverno tá aí não deixa a coisa ruim de pegar tira isso do teu corpo, tá bem? vamos pra cima